Música Na vida de tuas sarcas, conto nesse jeito tuas linhas Que te entregam, vem dizendo o melhor em ti Me beijo no céu dos seus pintas, me encontro no céu da tua boca No meu aberto, vou sem saída, me indica tua nua, vem cá Gela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo o meu amor é teu amor, então vem cá Nós até caiu e escreveu, parece que desconheceu Meu engenho só, eu te peço, só te peço, vem cá Fica, me queira, me queira, fica Fica, me queira, me queira, fica Máguia dentro das sardas, virgem nas ruas e trelinhas Que te entregam, vem dizendo o melhor em ti Me beijo no céu da sua boca, me encontro nas suas culpas Você é labirinto, voce em saída, perdi a tua nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo o meu amor é teu amor, então vem cá Fica, que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Que meu engenho só, eu te peço, só te peço Fica Fica, me queira, me queira, fica Fica Fica, me queira, me queira Fica Fica